Olha só quem que eu encontrei no jantar italiano. Doutor Tiago Iria, meu amigo. Fazia um tempinho já que eu não ouvia ele. Mas o trabalho, pelo jeito, está todo do vapor, né gente? Boa noite, doutor. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você vê que evento lindo, né? Nossa, maravilhoso. Você sempre vem a primeira vez. Não, por incrível que pareça, apesar de eu gostar muito de comida italiana, essa é a primeira vez que eu venho. Eu sempre falo que é uma perdição, né? Ah, é uma perdição. É bom demais, vamos falar a verdade. É bom demais. Eu sempre falo que a gente come aquilo que gosta, bastante hoje, mas durante a semana tem que compensar, né? E se não der certo, procura a gente fazer uma lipoaspiração depois, mas o negócio é não passar vontade, né? Mas falar em lipoaspiração, como é que está o teu trabalho? Ah, você não pode. O Marama, apesar de todas essas críticas quanto a economia, quanto a situação difícil que o Brasil está andando e tudo mais, está sendo muito generosa comigo. Graças a Deus. Eu estou muito feliz, sou muito feliz. Bom, profissional é assim, doutor Tiago. Eu agradeço. Graças a Deus, né? Porque eu sempre falo que as pessoas querem ficar bonitas. Ah, sim, claro, com certeza. É o que eu sempre digo nas consultas, quem tem que acordar de manhã, se olhar no espelho e se aturar é a própria pessoa. Então, quem é a gente para julgar o que a pessoa quer fazer com o corpo dela, na verdade, se ela quer melhorar, a gente está aqui para poder ajudar. Já que a gente está falando disso, cá entre nós aqui, com o nosso pessoal de casa, nossas amigas, mais as mulheres que fazem, o que você está mais fazendo agora nos dias de frio? As mulheres procuram fazer mais o quê? Lipospiração. Lipospiração? É, lipospiração. A turma prefere, e até faz mais sentido, porque como tem que usar aquelas malhas de compressão, elas são um pouco quentes, no frio dá uma amenizada daí. É mesmo? É verdade. Então, hoje, o carro-chefe do consultório é lipo. Associado com outros procedimentos, pode ser com abdômen, pode ser com a prótese de mama, mas sempre tem uma lipo junto. E por motivo do friozinho, até é gostoso ficar na cama, né? É, o pessoal gosta. É um incentivo. Você está atendendo aonde, doutor? Lá na Amambai, 3606, no mesmo lugarzinho, a gente está com uma estrutura nova agora, vou ter uma pessoa trabalhando comigo agora, a minha futura noiva, minha namorada. Lindíssima, pediatra. Lindíssima, linda, doutora lésbica, pediatra. Gente, essa mulher vai dar com falar em Umarama ainda, hein? É, ela não é daqui. Não, ela é nascida e criada aqui em Umarama, sim. Mas ela estudou fora também, como muitos. Estudou, como muitos, estudou fora e voltou agora para poder trazer para o Umarama o conhecimento que adquiriu e poder cuidar da população. E o que nós queremos é novidades, né? Com certeza. Sempre coisa nova. Vamos lá, precisa tomar um café com a gente, conversar com nós dois, o que você acha? Mas é lógico que o voo, doutor, está marcado. Isso aqui não é um convite, isso aqui é uma ordem. Com o doutor Tiago iria, sim, é uma ordem. E nós vamos, sim, doutor, nós vamos apresentar aí a sua noiva, essa grande profissional, essa pediatra, a sociedade de Umarama e toda a região. Porque nós chegamos maravilhosamente em Campo Morão, em Assis, Palotina e todos esses municípios. Então vocês vão conhecer logo, logo, breve, dentro de poucos dias, uma nova pediatra no programa. Que Deus abençoe vocês. Igualmente, eu gostei desse programa Nossa Casa, que tenha muito sucesso também. Eu já estou com a Cintia Araújo. Ela faz parte do programa Nossa Casa, ela faz parte da nossa vida. Com gosto. A entrevista dela foi maravilhosa, repercutiu super bem. Colocamos na nossa página, o pessoal curtindo. Aí que a gente vê o prestígio dessa mulher. O carinho que o pessoal tem por ela como mulher e principalmente como profissional. E é uma honra muito grande tê-la no programa novamente, para falar desse momento tão gostoso, tão maravilhoso. E ela está lindíssima, né? Boa noite. Boa noite, Tamires. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Vocês são grandes parceiros do Rotary. São grandes amigos pessoais, que assim os consideram. Muito obrigada pelos elogios, mas eu acho que tudo que a gente pode dar de melhor é quando a pessoa sabe extrair o nosso melhor. E você tem o dom de fazer isso. Você consegue extrair o melhor, enxergar o melhor nas pessoas e ter esse feeling para poder colocar no momento certo, atender esse teu coração enorme, essa tua visão de querer ajudar o próximo. Porque na hora que você coloca uma informação como essa, a tua intenção não é divulgar algo na mídia. A tua intenção é ajudar aquele que está assistindo. E eu acho isso de uma grandiosidade tremenda. Então, nunca desmereça esse seu valor, minha amiga. Você está aqui, porque você sabe que além de ser um evento muito bonito, nós fazemos esse evento com uma causa muito maior. Que é a filantropia. É poder ajudar ao próximo, é ajudar as entidades que nós assistimos, é ajudar o abrigo Tia Lili. É por isso que nós nos revestimos de todo esse trabalho, de toda essa beleza, para conseguir fazer isso. E você com esse teu coração não poderia estar distante desse evento nosso, jamais. Obrigada pelas palavras. Mas é pela nossa frente, pelo nosso caminho que encontramos pessoas, pessoas como você, carinhosa, atenciosa, inteligente. Uma mulher que está sempre se atualizando na sua área e que sempre traz informações importantes para mim e para o pessoal. de casa que merece sempre o melhor do programa Nossa Casa, que dia 6 de outubro, estamos completando 10 anos no ar. Não é fácil, mas pessoas como a doutora Cíntia Araújo, é que a gente chega, tem ânimo, amor e a gente tem essa vontade grande de seguir em frente e levar sempre o melhor para vocês. As melhores entrevistas na área da saúde, as melhores culinares, as melhores num sentido mais em conta, mas bem saborosa. Eu que agradeço tudo. Que é isso, minha amiga. Nós que agradecemos sempre a sua parceria. Quer queira ou não, a tua divulgação faz com que nós consigamos encher esse salão e conseguimos ter a arrecadação necessária para cumprir com os nossos objetivos. Sempre o nosso eterno agradecimento, nosso muito obrigado. Manda, é só mandar a mensagenzinha. Nos ajuda, amiga. Tá lá, Tamires. Vem aqui, vem aqui em casa que a gente está ajudando na divulgação. Então a presença de vocês aqui é extremamente importante. Vocês são grandes apoiadores sempre do Rotary. Vocês sabem que a casa lá é sempre de vocês, né? Amém. E a nossa também. É, a nossa casa é nossa. Linda. Você está linda. Deixa eu te perguntar, quem que te maquiou? Thaís. Uma garota que auxilia sempre que faz o socorro. Atende no domicílio ou ela tem salão? Domicílio, domicílio, faz o servicinho à parte. Gostou? Lindíssima maquiagem. Obrigada. Linda, linda, linda. Parabéns. Ah, e o vestido foi feito por Daniel Rosa, filho do nosso companheiro Wanderlei Rosa. Ele que desenhou, brilhantemente, está vestindo todas as rotarianas como estilo romana. Gente, eu não acredito. Eu já entrevistei ele na minha casa, ele fez já, os bolsos maravilhosos. Ele fez uns desenhos lindos. Já está desse jeito? Ele nos vestiu. Por favor. O Daniel. Lindíssimo, lindo, lindo. Amei. Gente, ele é longo, mas olha aqui. Há todo um estéril. Agora a gente aproveita e mostrar as pernas da sede. Lindosa. Que fofa. Que Deus abençoe. Amém. Parabéns pelo jantar, pela decoração, por tudo. Tudo muito bonito. Eu nunca vi, gente, uma entrada, um hall de entrada tão lindo, tão fofo. Que nem do jantar italiano. Parabéns a todas vocês. Quem perdeu esse ano, pode preparar que o ano que vem tem o 27º. Vamos fazer ainda mais bonito que esse. Parabéns. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. 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 Eu que agradeço.